Boa noite, você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. Associações entre empresas da nova e da velha economia agitam o mundo dos negócios. A internet de alta velocidade já chegou ao Brasil. Veja o que a nova tecnologia traz para o usuário. Satélites contra o crime. Empresas usam o sistema GPS para proteger veículos. E você vai ver ainda uma entrevista com o presidente da Embratel Participações, Dílio Penedo. Está no ar o Telebrasil TV. A internet está na liderança do processo de associações no Brasil. De acordo com o levantamento da empresa de consultoria PricewaterhouseCoopers. As associações entre empresas de internet e as da velha economia representam 28% dos negócios realizados nos primeiros 5 meses do ano. Se ainda não é sinônimo, a internet com certeza é perspectiva de se ganhar muito dinheiro. E todo mundo quer uma fatia desse bolo. De acordo com o estudo da empresa de consultoria PricewaterhouseCoopers, a internet está alavancando as associações e fusões do Brasil. Das 299 operações realizadas até maio deste ano, 65% ou 28% foram negócios envolvendo as chamadas empresas .com. A Americanas.com foi fundada em setembro de 1999 com um investimento inicial de 7 milhões de dólares. Menos de um ano depois, vendeu 33% do capital por 40 milhões de dólares para 5 fundos de investimentos internacionais. A empresa, que pretende ser a líder do comércio virtual no país, agora está avaliada em 120 milhões de dólares. O Unibanco, em parceria com a Portugal Telecom, lançou em maio o que as duas empresas chamam de o primeiro banco virtual do Brasil, o Banco 1.net. O valor de mercado do negócio é de 250 milhões de dólares e os ativos somam cerca de 45 milhões de dólares. Os executivos do novo banco esperam ter 150 mil clientes no primeiro ano de atividade e prometem tarifas 15% mais baixas e taxas de juros até 10% menores do que as dos concorrentes. O Banco Itaú e a American Line fizeram outra parceria que mexeu com o mercado brasileiro. Ninguém colocou dinheiro no negócio que, na verdade, é um acordo de marketing. A American Line será o provedor exclusivo do banco que terá direito de adquirir, ao longo de 20 anos, 12% das ações da parte latina do parteiro. A AOL tem hoje, só nos Estados Unidos, perto de uns 25 milhões de clientes. Tem se revelado uma líder em tudo aquilo que ela desenvolve. A AOL já traz também uma série de outras experiências, acho que pouca gente sabe, mas a AOL é dona da Netscape, é dona da CompuServe, uma série de outras empresas ligadas que dão ao Banco Itaú e dão ao cliente Itaú uma certeza também de que tudo que houver em termos de evolução e novidades tecnológicas, os clientes terão prioritariamente esse benefício. O maior negócio do setor até agora foi a fusão entre o portal Globo.com e a Telecom Itália, que comprou 30% dos capitais total e votante da empresa brasileira por 810 milhões de dólares. Entre outros projetos, os novos parceiros pretendem fornecer serviços de internet via celular. Boris Scherrask, diretor da consultoria Arthur Deliro, diz que estas associações são uma tendência e que as empresas tradicionais buscam parceiros com o conteúdo na internet. Ele revela que outra tendência mundial da internet é o business to business, o comércio eletrônico envolvendo empresas que no ano passado movimentou 20 milhões de dólares no Brasil. De olho nesse mercado, a General Motors montou um portal reunindo empresas de vários setores. Embora a GM seja uma empresa que atua no mercado automotivo, ela percebeu a importância da criação de um portal B com B, em que esse portal alavanca sinergias comerciais de transações de negócios a nível mundial, entre players que estão fora da área automotiva, mas que tem potencial de realização de negócios muito elevado. E de Londres, a correspondente internacional do Telebrasil TV, Laís Pimentel, conta como o mercado europeu está vendo as transações entre a velha e a nova economia no Brasil. Suplementemente, um assunto que não ganhou destaque aqui na Inglaterra foi a compra de 30% das ações da Globo.com, pela companhia telefônica Telecom Itália. Para os especialistas, essa negociação reflete a crescente e intensa convergência das operadoras telefônicas e as grandes provedoras de internet, mas ainda tem um impacto muito pequeno no contexto mundial. Eu comecei com o jornalista Richard Walters, editor de telecomunicações do jornal inglês Financial Times, a principal publicação de economia e negócios da Europa. Para Walters, o acordo firmado entre a Telecom Itália e a Globo.com é, nas palavras dele, um ponto bem pequeno no radar global. Mas, para os analistas estrangeiros do mercado de ações da América Latina, a compra de um terço do portal Globo.com, pela companhia italiana, intensifica a especulação em torno da estratégia da Universo Online de entrar na Banco de Valores dos Estados Unidos. Laís Mendes Mendel, de Londres, para o Telebrasil. Durante a audiência pública da Anatel sobre o serviço móvel pessoal, o SMP, que vai ser lançado no ano que vem nas novas bandas celulares C, D e E, a agência esclareceu quase 300 perguntas levadas à Brasília por mais de 60 entidades. O campeão dos questionamentos foi o artigo 35 das diretrizes do SMP. Esse artigo trata da adaptação das atuais empresas de telefonia móvel ao novo modelo. A comunicação via satélite contra os ladrões de automóveis. Empresas brasileiras estão usando o sistema de posicionamento global, o GPS, na sigla em inglês, para evitar que carros sejam roubados. Parece coisa de cinema. Uma perseguição implacável via satélite. Em inimigo do Estado, Will Smith é um advogado que, sem saber, tem uma fita de vídeo que incrimina um oficial do alto escalão da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. O advogado é monitorado 24 horas por dia pelo sistema de posicionamento global, o GPS, ligado a uma rede de 24 satélites em volta do planeta. O sistema dá a localização geográfica de qualquer ponto pela indicação da latitude e da longitude. No Brasil, algumas empresas estão usando o GPS para recuperar carros roubados e até evitar o roubo. A Guard One, que opera desde abril, já recuperou nove carros, oito no Rio e um em São Paulo. O serviço está disponível no Brasil e nos países do Mercosul. Por R$ 2.350, mais uma mensalidade de R$ 49, o equipamento, que tem tecnologia italiana, é instalado no carro. Ele se resume a duas peças. Um receptor de GPS, que é uma espécie de celular cinco vezes mais potente do que os tradicionais, e um software, que pode fazer R$ 1.580 programações. O software, exatamente, é a diferença do nosso sistema para todos os demais. Ele tem um software que permite que todas as programações sejam colocadas dentro do equipamento, assim como se fosse um servidor, um computador servidor. Por exemplo, você pode restringir uma área, uma área de circulação do veículo. Você cria uma barreira eletrônica, e se o veículo tentar transpor essa barreira eletrônica, então o equipamento sozinho vai entender que aquela regra foi transgredida, e ele vai ligar para a nossa central e vai dizer que aquele fato ocorreu. Os carros são monitorados desta central, que pode acompanhar outros milhares ao mesmo tempo. Em caso de roubo, o motorista avisa o operador e em 40 segundos começa a perseguição. O carro recebe a informação do satélite e a transmite via celular para a central. O mapa digital mostra os nomes das ruas e a velocidade do veículo. O motorista é fotografado por uma microcâmera opcional. A foto pode ser enviada imediatamente para a polícia. O sistema registra ainda todas as coordenadas dos locais por onde o carro passou nos sete dias anteriores. Os donos do negócio garantem que a possibilidade de os ladrões conseguirem levar o carro é mínima. A chance de falhar é muito remota. Nós tivemos até agora nove ocorrências e todas elas nós recuperamos. Um grande mercado de tendências e produtos na área de telecomunicações. A 14ª edição da Fenasoft traz para o público brasileiro as novidades que circulam pelo mundo. A feira vai até sábado, dia 29, no pavilhão de exposições do IMB em São Paulo. As atenções da Fenasoft estão voltadas para produtos que permitem acesso remoto à web, como celulares WAP e palm tops. Os portais e provedores de internet, destaques do evento, foram responsáveis pelo crescimento de mais de 50% da área ocupada pela feira, de 39 mil metros quadrados. Com seus mega estandes, o IG, por exemplo, ocupa 3 mil metros quadrados. Eles atraíram a atenção dos visitantes e apresentaram novidades, a maioria delas relacionadas a conteúdo para a internet de acesso remoto. Portugal, que está sendo homenageado na feira como parte das comemorações dos 500 anos do descobrimento, trouxe 14 empresas para mostrar o potencial tecnológico do país e buscar a expansão de negócios no Brasil. Quem não quiser enfrentar o frio de 5 graus que tomou conta de São Paulo, pode acessar o site da Fenasoft, www.fenasoft.com.br e conhecer online as novidades deste ano. O T-Mobile do grupo alemão Deutsche Telekom anunciou sua rede móvel de pacotes GPRS, que é uma evolução do sistema GSM de segunda geração e permite velocidades de até 144 kb por segundo, ou seja, velocidade até 10 vezes superior à utilizada atualmente para a transmissão remota de dados. Lentidão na internet já está virando coisa do passado. Com a banda larga, a velocidade de transmissão de dados e imagens pode ficar até 100 vezes maior. Com esse serviço, é possível assistir a programas de televisão, participar de chats de terceira dimensão, teleconferência e fazer download de documentos em tempo real. O impacto dessa nova tecnologia já está causando uma revolução em setores que necessitam da imagem com velocidade. É o caso de agências de publicidade, da telemedicina, videoconferência entre empresas e universidade e produtoras de programas para web. O que eu vejo é uma revolução de mídia que está acontecendo no momento que a gente está evoluindo para uma era chamada digital, onde toda informação, seja texto, seja gráfico, seja vídeo, seja áudio, ela terá que ser uma informação digital. E na medida que ela seja digital, essa informação pode trafegar por qualquer veículo. Os internautas interessados em alta velocidade podem escolher entre várias tecnologias que vão desde a TV a cabo a antenas de micro-ondas. No sistema unidirecional, as informações chegam por cabo ou antena de rádio. Mas o acesso é feito pela linha telefônica. Já o bidirecional dispensa a linha telefônica, mantendo o usuário conectado 24 horas por dia. A TVA possui os dois sistemas. A Jato, por ser um provedor de internet exclusivo e focado em banda larga, ele consegue oferecer para essas empresas, para os assinantes, uma qualidade de conexão muito alta, já que toda a sua infraestrutura de comunicação, tanto para o assinante, quanto para o web, está totalmente dimensionada para alta velocidade. A Jato é o único provedor de internet com um canal exclusivo de conexão à internet americana, sem passar por nenhuma conexão brasileira. Com toda essa nova tecnologia, a internet banda larga promete revolucionar a vida do usuário e das empresas. Só que no estado de São Paulo, até o final do ano, serão mais de 200 mil usuários conectados em alta velocidade. Para quem ainda não precisa de tanta tecnologia ou não pode investir nesses equipamentos, mas sofre com a linha telefônica ocupada pela internet, pode optar pelo DVI da Telemar ou pelo Speed da Telefônica em São Paulo. Nos dois casos, o usuário tem a opção de ter a internet e o telefone funcionando ao mesmo tempo com apenas uma linha. O DVI, ele introduz um novo conceito de comunicação que permite que você tenha acesso à internet a alta velocidade, 128K, que corresponde a cerca de quatro vezes o que é obtido com o modem convencional, aliada às facilidades de uma telefonia confortável, que o acesso à rede telefônica é simultâneo à internet, com as facilidades, agregando as facilidades da rede telefônica e a velocidade da internet. O Speed, na verdade, ele usa a própria linha telefônica do cliente. Embora que as pessoas se confundam um pouquinho, ele desvincula a linha telefônica do cliente de voz do acesso de dados, que a gente chama de Speed. Ele é um acesso, na verdade, digital, pontual, de altíssima velocidade, com altíssima segurança, coisa que outras tecnologias não podem oferecer, diferente, por exemplo, de um acesso via cabo. O acesso, na verdade, de Speed é criptografado, ele é pontual, cada cliente tem o seu próprio acesso, como funciona o último telefone. Como o acesso, na verdade, é pontual e ele é o FII único que você paga mensalmente fixo, você pode usar o tempo que você quiser, ou seja, 24 horas por dia, e baixar o custo de aquilo se você quiser. Infovias cada vez mais velozes. As empresas buscam caminhos para fazer a informação circular cada vez mais rápido e com mais qualidade na transmissão de dados e imagens. O comentário é de João Carlos Fonseca. Hoje em dia, fala-se cada vez mais em banda larga e em banda estreita. O mundo das telecomunicações gira em torno de como transportar melhor a informação. Interligar dois pontos é como ter uma estrada percorrida por carros eletrônicos muito velozes, que são denominados bits. Quanto mais larga for a estrada, mais bits passarão e mais informação será transportada. A tecnologia quer estradas largas, asfaltadas e bem sinalizadas. A telefonia conviveu sempre bem com a banda estreita. Já a imagem da televisão requer um ambiente de banda larga. O par telefônico de cobre, que hoje vale ouro, foi a primeira estrada que interligou o mundo. Ele está sendo adaptado para carrear velocidades mais altas, utilizando tecnologias como o XDSL e RDSI. Existem milhões de pares telefônicos espalhados por toda a Terra. E, coitados, não podem ser abandonados. A grande expansão da faixa larga veio com a fibra ótica. Esse vidro muito especial permite transmitir milhares de canais de informação a grandes distâncias. As fibras constituem hoje as megavias da informação que percorrem nosso planeta. Outro passo, rumo à faixa larga, nos vem da comunicação sem fio de terceira geração. Ainda estamos na segunda geração do wireless, que vai evoluir para a faixa larga, utilizando os caminhos traçados pela UIT para o IMT2000. Com a faixa larga, teremos imagens, voz, dados, formando uma multimídia ao alcance da mão. É só aguardar e ver a banda passar. É isso aí. E reitero, o setor precisa de uma tributação mais baixa. Augusto. Você acompanha agora o desempenho das ações das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. Estamos recebendo aqui em nosso canal. Em nossos estúdios, o engenheiro Dílio Sérgio Penedo, presidente da Holding em Embratel Participações. Boa noite, Dílio. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Augusto. Até pouco tempo, a Embratel dominava o mercado, era a única no mercado de telecomunicações no Brasil. Como é que está a empresa agora frente à concorrência? Eu acho que muito bem. Nós nos preparamos durante todo o processo de privatização, nos preparamos para a privatização. E depois da privatização, tivemos um espaço de tempo suficiente para nos preparar para a competição. Basicamente, qual é essa mudança que houve? Da antiga Embratel com a nova Embratel? Bem, a Embratel, antiga, na área de telefonia, ela era uma empresa que prestava serviços às empresas. Ela pegava uma chamada de São Paulo, levava para Belo Horizonte, pegava uma chamada do Rio, levava para Salvador. E depois da privatização, ela se tornou uma concessionária de serviços de telefonia fixa. Então, ela passou a prestar o serviço diretamente aos seus clientes, aos seus usuários. Essa foi a principal mudança de antes e depois da privatização. Por isso que hoje as pessoas recebem uma conta diferenciada, uma conta da Embratel. É, exatamente. Essa questão não foi muito bem compreendida pelo público, mas a partir do instante em que a Embratel se tornou uma empresa concessionária do serviço de telefonia, ela passou a ter o direito de prestar o serviço diretamente e enviar uma conta. E nessa conta, na realidade, é uma comunicação que a Embratel procurou estabelecer com o seu usuário diretamente, coisa que ela nunca pôde fazer antes. Quais são as vias de comunicação que a Embratel utiliza hoje? Bem, são as tradicionais, históricas. Nós temos sistemas de micro-ondas construídos em todo o Brasil, 25 mil quilômetros de micro-ondas, que se tornaram insuficientes na sua capacidade para as necessidades de telecomunicação de longa distância do país. E nós começamos, então, a construção de cabos óticos. Hoje, nós estamos chegando a 26 mil quilômetros de cabos óticos, ou seja, com a capacidade suficiente para atender às necessidades futuras de comunicações do país. Usamos satélites de telecomunicações, também temos quatro satélites, e cabos submarinos transoceânicos para a comunicação do Brasil, que hoje a Embratel tem um relacionamento com cerca de 200 países e mais de 200 operadoras de telecomunicações. A Embratel lança um novo sistema de cabo que vai ligar nos Estados Unidos agora em julho, né? Cabo submarino. Qual é a vantagem desse sistema com o satélite? O que é melhor? O cabo submarino ou o satélite? Bem, eles são complementares. Os satélites foram lançados no início pela empresa Intelsat, que é a empresa internacional, é um consórcio internacional, e isso permitiu, por exemplo, a transmissão de televisão, permitiu aumentar a capacidade de telefonia entre os continentes, entre os países. E naquela época, os cabos submarinos, eles eram cabos de cobre, cabos metálicos, que tinham uma capacidade muito pequena. O cabo Atlantis I, ele era capaz, por exemplo, de transmitir cerca de 1.300 canais entre o Brasil e a Europa. O cabo Atlantis II, que nós colocamos em operação agora em fevereiro do ano 2000, ele é capaz de transmitir um milhão de chamadas. Então, o aumento da capacidade, através de cabos óticos submarinos, foi extraordinário. E quais são os planos da Embratel com os satélites, Dino? Bom, a Embratel tem quatro satélites hoje, opera quatro satélites. Nós somos uma empresa de porte médio no mundo, e temos satélites que foram lançados, basicamente, para atender o território nacional. Eles têm uma cobertura exclusivamente do Brasil. Nós usamos esses satélites, historicamente, para telefonia. Praticamente todas as cidades da Amazônia, hoje, que têm telefonia, operam com satélites da Embratel. E também a transmissão de dados, redes corporativas, grandes empresas brasileiras usam satélites para fazer, pelo fato do satélite ter uma abrangência de todo o território. De qualquer ponto do território se alcança o satélite. Como é que a Embratel viu a escolha de 1.8 gigahertz para a banda C? Positiva para o país? Eu acho que sim. Nós defendíamos, inclusive, a tese da escolha do 1.8, e nós achamos que a decisão da Anatel foi uma decisão que tem duas componentes mais importantes. Primeiro, que há um número maior de operadoras possíveis. Então, a Anatel vai poder colocar um maior número de operadoras aumentando a competição. Isso é bom para o usuário, porque aumentando a competição, seguramente, em primeiro lugar, a qualidade será melhor, em segundo lugar, os preços poderão ser menores. Muito bem, recebemos aqui em nossos estúdios o engenheiro Dílio Penedo, presidente da Rode Embratel. Participação de obrigada pela sua presença, Dílio. Obrigado, Augusto. Uma boa noite e até a semana que vem com mais um Telebrasil TV. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri